Todo Mundo Bambuleando É samba no pé, ai que gostosura Menina que quebra, é beleza Pura menina que quebra, é beleza Por aqui comigo, ó Roda no dedinho, vai Vai no pescocinho assim Passa no ombrinho, ai Cai na cinturinha danada Dá uma rodadinha Uma quebradinha Mexe a traseirinha Minha pitulinha Roda, roda, roda É, roda, roda e avisa Quem remece e desliza E não deixa parar, não deixa não Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quem remece e desliza Do Bambulear Vem comigo Vem na pegada do Bambu, do Bambu, do Bambu, do Bambulei Vem na pegada do Bambu, do Bambu, do Bambulei Vem na pegada do Bambu, do Bambu, do Bambu, do Bambulei Vem na pegada do Bambu, do Bambu, do Bambulei Você pode sambar com o Bambulei É só se ligar pra você aprender É sambar no pé Ai, que gostoso Por a menina que quebra É beleza Por a menina que quebra É beleza Por assim, ó Roda no dedinho É assim mesmo Vai no pescozinho E aí? Passa no ombrinho Ai, que delícia Cai na cinturinha Vem comigo agora, vai! Dá uma rodadinha Uma quebradinha Mexe a traseirinha Minha pitulinha Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quem remexe e desliza E não deixa parar, não para não Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quem remexe e desliza No Bambulei Ei, mexe esses quadris Vá, gostosa Vá, vá, manhã Desce, desce Sobe, sobe Comigo Vem na pegada do bambu Do bambu Do bambu Do bambu Do bambulei Que lindo Vem na pegada do bambu Do bambu Do bambu Do bambulei Ô lá lá, ô lele Vem na pegada do bambu Do bambu Do bambu Do bambulei Vem na pegada do bambu Mais uma vez Mais uma vez Comigo, comigo Vai, vai, vai Vem na pegada do bambu Do bambu Do bambu Do bambu Do bambulei Tá bonito Vem na pegada do bambu Do bambu Do bambu Do bambulei Quebra tudo Vem na pegada do bambu Do bambu Do bambu Do bambulei Juntinho Todo mundo juntinho Vai Vem na pegada do bambu Do bambu Do bambu Do bambulei